Oi! Está começando mais um vídeo no canal. Espero que vocês gostem. Curta, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever. Vamos para o vídeo! Juliano mostra como começou a dançar e a aprender as coreografias. E ele publicou no Instagram que o sonho dele sempre foi ter um milhão de seguidores. Esse número mexe muito com ele e depois de um mês de realizar o sonho dele, ele está com o dobro de seguidores. Ele conseguiu realizar mais um sonho, dois milhões de seguidores. E ele disse que o alimento dele diário é quando recebem uma mensagem dos seus fãs. Ou abre um sorriso no rosto de alguém. Isso dá um gás a ele surreal. Vamos conferir como tudo começou. Ele agradece e mostra os vídeos desde o início até o dia de hoje, como ele está dançando. O que é isso? Algum dos seus seguidores perguntou, pretende namorar esse ano? Eu tô vendo uns vídeos antigos meus e é um pouco bizarro, tá ligado? É muito bizarro, é esquisito ver o quanto a minha vida mudou em tipo um ano e meio, tá ligado? E eu não tinha noção nenhuma, é bizarro, é bizarro, não sei nem como agradecer vocês, vocês não tem noção. Eu larguei muita coisa pra conseguir parar, porque eu sei que às vezes pode até não parecer, mas demanda muitas horas do meu dia fazer o que eu faço, entendeu? Então quando eu bato essas metas, que ano não é número, mas é gente, né? Eu não sei, eu começo a ver todos os meus vídeos antigos e tipo, eu vou lembrando de uns perrengues, eu vou lembrando de coisa boa assim, e eu fico muito grato, não sei explicar. Eu não sei nem se tem uma palavra pra isso, mas eu fico tipo um balão enchido assim ó. E quando eu falo obrigado, é obrigado mesmo, porque realmente mudou a minha vida, vocês têm noção? Tipo, eu venho numa cidade desse tamanho aqui e agora eu sou reconhecido em todo lugar que eu vou e as pessoas me abraçam e tipo, é... É muito foda mesmo, entendeu? Que era meu sonho quando era criança passar por esse tipo de coisa. Então eu tô realizando sonhos diários assim. Então quando eu falo obrigado, cortou ali, mas assim, quando eu falo obrigado, finge que eu tô dando um abraço, não sei, com bapho, que eu não escovei os dentes ainda, né? Hoje sim, agora, de tarde. Então eu vou falar uma coisa que sempre que eu via pessoas realizando algo, essas pessoas falavam isso e eu ficava, tá... Mas agora eu percebi que tipo, é muito real, muito, muito, muito. Várias vezes que eu via pessoas gratas com alguma coisa que tava acontecendo na vida delas, elas falavam, tá, eu sempre acreditei no meu sonho e eu acreditei, 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 acreditei e deu certo. Acreditem. E daí eu pensava, acreditar em mim mesmo, eu acredito em mim mesmo. Cadê? Eu ficava pensando assim, né? Porque, mano, nem sempre as coisas davam certo, tá ligado? E... Mas agora, por exemplo, pra pensar, eu sempre sonhei muito, 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 muito. Então, eu, no fim, eu sempre acreditei em mim mesmo. Mesmo que eu fosse... É insegurança, mas mesmo que eu fosse baixinho quando eu era mais criança, mesmo que eu dançasse mal, pá, um caralho, que eu dançava muito mal. Eu não tinha, eu não me via uma pessoa talentosa pra fazer as coisas, entendeu? E hoje em dia, eu consigo desenvolver coisas que eu não conseguia fazer quando eu era menor. Mas naquela época eu já sonhava muito e já acreditava muito que um dia essas coisas muito legais iam acontecer comigo, entendeu? Então acredita, mano, acredita. Ele dançando há seis anos atrás. É impossível você ser perfeito, mano. A gente tenta ser perfeito o tempo inteiro. E eu tava... Mano, eu já dançava acho que há dois anos aí, entendeu? Vocês têm noção? Tipo, eu era muito ruim. E eu tinha muita insegurança. Todo mundo tem, mano. Você que tá assistindo aí, você tem alguma insegurança? Atualmente, como ele dança? É muito mais. Você foi também. Eu era muito ruim. Eu era muito ruim. Eu era muito ruim. Eu era grande. Ele é muito ruim. Ele enquanto esquecia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um ano depois, foi aí que ele começou a pegar a coreografia Um mês depois, já estava ótimo Vou postar uma aqui agora, que é um dia que meu pai foi fazer aula de dança comigo Tipo assim, eu chamei ele pra ir E ele foi, se jogou E tipo, mano, meu pai pra mim, ele é Ninguém nunca vai superar ele pra mim Meu pai e minha mãe, cara Querendo ou não, aqui no Brasil É algo diferente, tipo, menino dançar Já sabe o que eu tô querendo dizer, né? E tipo assim Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram pra caralho Larguei o futebol pra dançar E eles, mano, estavam em todas as peças que eu ia apresentar Todas as competições Eles me davam dinheiro pra mim Mesmo que às vezes não tinha Eles davam um jeito de me levar, tá ligado? Tipo, isso faz toda a diferença Eu quero ser os meus filhos Ó, pro futuro namorado, fica ligado 1% do que meu pai e minha mãe foram pra mim Estão até hoje, tá ligado? E agora eu vou deixar o vídeo Se liga O pai de Juliano dançando com ele Tudo O pai de Juliano dançando com ele E ele está muito feliz com tudo isso E ele está muito feliz com tudo isso Não se lembra O pai de Juliano dançando com ele E aí